E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 E galera com um mod um pouco diferente cara, e eu tô aqui num local diferente Porque esse mod mano, sobe em qualquer lugar cara, que esse caminhão Cat 725 mano, é um caminhão aqui de mineração cara Eu tava fazendo uns testes nele aqui, deixa eu mostrar aqui, caminhões, esse que eu já apresentei pra vocês E esse aqui também, aqui ó, Caterpillar, ele tem 309 cavalos, deixa eu ver se tem, não tem nenhuma configuração Mas galera, ele sobe em qualquer lugar cara Olha só o coisa que eu subi aqui ó Vamos meu filho Galera, desde a hora que eu entrei nele, eu tô acelerando, ó o que eu curti nele galera Ó, 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 a gabine com a carreta em si, a articulação dele Ó, legal, legal, legal pra caramba isso aqui cara Por isso que eu tava aqui, eu tava testando ele E achei legal pra caramba fora o que ele sobe em qualquer lugar Ó meu filho, não vai decepcionar agora hein Só que claro né galera, vocês já estão ligados que eu não... Ó, esse tipo de articulação aqui ó, eu não sou muito fã Mas olha só, o caminhão escala tudo véi O caminhão não é de mineração, o caminhão é de escalação Olha só Tá, vamos mostrar o interior... opa Aqui Ó, o interior dele é um... Isso aqui tá parecendo o que galera? Ó, tem um radião ali Tá parecendo o que? Um caminhão vlog? O cara ali colocou uma GoPro aqui no encosto do banco E tá filmando o rolê dele aqui Eu escalando montanhas, olha só que coisa Galera, o caminhão é muito louco Deixa eu ver se tem a capacidade dele mostrando aqui Pode ser transportado 26 mil Ah, é pouco cara Pouco pra um caminhão desse tamanho aqui de mineração velho Deveria ser bem mais E cara, carrega qualquer coisa Vamos dar uma buzinada aqui Ah, velho Será que eu achava que ia ser uma buzina muito louca? Vamos subir aqui nessa pedra? Ah, velho Você subiu uma vez, sobe de novo Só roda a frente, então Boa Ó, galera É isso aqui, ó Olha o tipo da articulação dele que massa Aqui, ó Ai, droga Aí Não Ah, mas deu pra vocês verem, né galera O tipo da articulação dele é muito legal Então galera, é que eu tô trazendo isso aqui Por quê? Tem muitos que me impedem de me jogar Com mod de mineração, galera Tá? E também eu trouxe, eu acho que Era Scania com plotagem Caterpillar E tinha na thumbnail do vídeo Esse Essa cat aqui E vocês me pediram Me trazer ela No apresentando mod E ela tem Control da esquerda E Ó, que descai Claro Olha 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 A escadinha ali balançando Galera Que louco, ó Que massa, mano Aí Control Z Abra a porta Control 8 O que o Control 8 faz? Ah, o banquinho lá dentro, galera E Control 7 Abre a janela ali, ó Ah, legal Control X Control X Não faz Ah, visor Control X Ah, meio que um quebra-sol Ah, legal, 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 legal Então tá aí, galera E outra Ah O que eu Né, o mod de mineração Que eu ia pedir Quem tem, galera Mapa de mineração Que pode ser trabalhado Com mineração Deixa aqui Nos comentários, galera Beleza? Então, o link para download, galera Desse caminhão Vai estar Aqui na descrição Então Olá, mano Caterpillar Que louco Então, é isso aí, galera Se gostou Deixa o seu like no vídeo Compartilha Que isso é demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho